Pare de cometer esses erros nos seus treinos de bíceps. Mais um vídeo para essa série de erros que muitos cometem. E dessa vez eu vou falar sobre treino de bíceps. Tudo bem? Eu sou o personal Fábio Blasboas. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Peço a vocês, deixem seus likes, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Beleza? Sem mais delongas, roda a vinheta. Bom pessoal, vamos começar com a rosca direta. Aqui dispensa apresentações, todo mundo sabe que é uma rosca direta. Tudo bem pessoal? E qual é um dos principais erros que muitos cometem nesse exercício? Bom, vou parar por aqui, senão quem vai se machucar sou eu. É a famosa alavancada com a coluna. Não é mesmo? Ah, mas eu já vi grandes fisiculturistas fazendo isso. Tudo bem. Ali os caras estão treinando para vencer aquela carga, para extrair um pouco mais de rendimento dos seus treinos, para extrair um pouco mais de resultados. Mas o público-alvo aqui não é fisiculturistas pessoal. É para você que treina normal, que busca melhorar a sua saúde. Então eu quero trabalhar com resultado de maneira sustentável e com saúde. Então pessoal, procura estabilizar a sua coluna, deixa a sua coluna reta, cora ativada, fazendo somente o movimento de flexão dos cotovelos, simples assim. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? Fiz um número grande de repetições, porque além de eu estar no meu horário de treino, eu não brinco no treino, então eu não estou ensaiando, não estou pousando para treino, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham entendido como deve ser a execução ideal deste exercício. Vamos para o próximo exercício? Próximo exercício que eu vejo muitas pessoas cometendo um erro de execução é a rosca no banco Scott. E o que acontece na maioria dos casos? É só para citar um erro. Estão percebendo, pessoal? Banco elevado demais, fazendo com que o meu tórax, que totalmente flexionado em cima do banco, olha a circose torácica que isso está causando na minha coluna, e expandindo as minhas escápulas e fazendo com que eu fique mexendo os meus ombros para trás e para frente. Então, pessoal, qual que é o ideal? Banco mais baixo. Axilas encaixadas. Tudo bem, pessoal? Para você proteger as suas articulações dos ombros, para que você não fique fazendo essa protusão de ombro durante a execução. E aí sim, você vai usar somente a alavanca no seu bíceps, no seu cotovelo, no meio do banco. E aí sim, você vai passar. Vem cá. 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 Tchau. Conseguiram entender qual que é a ideia, o ideal do banco Scott, pessoal? Banco mais abaixado, de forma com que você encaixe as suas axilas no banco e assim você vai ter proteção das articulações dos seus ombros. E aí somente o bíceps vai ser recrutado. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo exercício, pessoal, é a rosca concentrada. E qual é um dos principais erros que eu vejo as pessoas cometendo? Cotovelo em cima da perna, tronco muito inclinado, o que faz com que você perca amplitude no movimento. O cara fica batendo com o balterno e o peito. Aí, sem amplitude nenhuma. Qual é o ideal? Cotovelo apoiado na parte de dentro da coxa, próximo, em cima, aqui, ó, com o vasco medial, beleza? Tronco reto, peixe surfado e vai. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Beleza pessoal, conseguiram entender a execução ideal, faça isso na academia de vocês e eu tenho certeza que vocês vão sentir o seu bíceps sendo trabalhado da maneira correta e de uma maneira bem segura. Vamos para o próximo exercício? E o último exercício dessa série que eu gostaria de mostrar para vocês é a rosca martelo na corda. Qual que é um dos principais erros que eu vejo muita gente cometendo nas academias? Nem vou fazer muito, né? Porque senão tem gente que entende as coisas erradas. Enfim, movimento sem amplitude nenhuma, puxando a corda de qualquer jeito, fazendo movimento mais com o ombro do que o bíceps. E o cotovelo que é bom, não estende nem flexiona em nada, nada de bíceps. Tudo bem pessoal? Então, a execução correta é a seguinte. Vai embora. Tudo bem. Tchau. 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 Beleza pessoal? Fazendo isso, vocês vão ter ótimos resultados nos seus treinos de bíceps, ótimo recrutamento e aquele pump legal. Beleza? Mesmo que nas últimas se dê aquela roubadinha. Mas nas últimas, né? Não é desde o começo, beleza? Nas últimas pode, está liberado. Né pessoal? Enfim, eram esses os erros que eu vejo muitas pessoas cometendo. Eu espero que sirva para alertá-los e corrigir as suas posturas. Eu sou o Personal Fábulas Boas. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, verifique suas inscrições, clica no sininho para ativar as notificações, beleza? Me siga nas demais redes sociais, YouTube, Facebook, Personal Fábulas Boas, TikTok e Instagram, arroba Personal Fábulas Boas também. E eu estou disponível com o meu trabalho de assessor em esportiva de treino. Treino montado de acordo com os seus objetivos. Quantos dias por semana você tem para treinar? Quantas horas por dia você tem para treinar, beleza? Se você tem fatores limitantes como calcificação errada de fratura, doenças como diabetes, pressão alta, entre outras. Mas tudo isso vai ser levado em consideração que eu faço uma anamnese e já inicio logo a montagem do treino, beleza? É só apontar a câmera para o QR Code aqui do lado ou mandar mensagem para o WhatsApp que está aqui embaixo na tela. Aquele abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.